Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à sessão de livre arquitetura, memória e etnografia, ampliando o horizonte, coordenada pelas professoras Cibélia Salvador Miranda, da FAO e do Programa de Fórmula de Educação de Arquitetura e Urbanismo da UFPA, e pela professora Ginato Tia, do curso de Arquitetura da Universidade Federal da UFPA. Essa sessão é composta por três trabalhos, o primeiro desenvolvido pelas coordenadoras da sessão, o segundo pela professora Elizabeth Amorim de Castro, e pela professora de pós-doutorado em Sênior Maria da Graça Rodrigues Santos, novas da Universidade Federal da UFPA. O terceiro pela professora Renata de Godói, pela doutoranda Félio Figueiredo, do Programa de Pós-Graduação e Antropologia da UFPA. O quarto pelo professor Ronaldo Márcio Carvalho, da FAO, UFPA. O quinto pelo professor Renato da Gama Rosa Costa, coordenador do mestrado profissional em preservação e gestão do patrimônio cultural das ciências e da saúde. E pela Sérgio Andrade, âmbito da Fiocrux. E o sexto pela professora Lívia Gabir, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Tocantins. Os dois últimos trabalhos, eles foram colocados na sequência em função da temática que se relaciona com o patrimônio cultural da saúde. A arquitetura e consciência transdisciplinar demanda ampliação de horizontes e adaptação do método das divinas das ciências humanas para que os não feitos dos usuários sejam conhecidos e traduzidos, em especial quando nos reportamos as arquiteturas passadas. Lidar com o papel do patrimônio edificado, dos lugares da memória, das paisagens, que revelam muitas vezes fragmentos espécies e descontextualizados, é um desafio constante para o posicional da arquitetura. As complexidades da gestão patrimonial em país multicultural revelam-se nas demandas mais prementes da vida cotidiana, as quais fazem da preservação do passado e da memória isso em miluxo para a ampla maioria da população. O trato com a arquitetura antiga é guiado pelos conceitos religiosos emergentes que desprezam as heranças anteriores que precisam a todo o custo ter se plantadas e revelam os impactos dessa missão heróica que se propõe os seguimentos da sociedade, empenhados na salvaguarda do que se considera como patrimônio, cuja definição está em constante mudança. Diante dos desafios postos para definição e redefinição dos bens patrimoniais em sua relação com a sociedade, o papel pesquisador e estratégico, ampliando o horizonte interpretativo e projetivo do profissional, funcionando como produtor de dados confiáveis para subsidiar ações efetivas dos poderes públicos, bem como das organizações não governamentais. Desde 2009, quando foi criado o Laboratório de Memória e Patrimônio Cultural, a MIMO, do Organograma da Faculdade de Arquitetura Urbanista da UFPA, foram sendo desenvolvidas pesquisas em três linhas, memória e patrimônio cultural, estética da arquitetura e arquitetura assistencial e saúde. Em 2010, essas pesquisas ganharam maior densidade com a criação do programa de pós-graduação em arquitetura urbanista, sendo os temas das dissertações contribuições relevantes para pensar a memória, a construção do conceito de patrimônio e a atribuição de valores, tendo a etnografia como um método de constante adaptação para auxiliar nas respostas às problemáticas locais. Delas, temos alguns representantes nessa sessão, que propõem diálogos entre memória, centros históricos, a etnografia, a tradição postuntiva e os edifícios da saúde relegados ao esquecimento. Obrigada. 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 na paisagem patrimonial, que traz considerações acerca de critérios de intervenção em estruturas urbanas controlizadas no Centro Histórico de Belém, a partir da atribuição de valor realizada por um grupo de alunos, salto-imóveis localizados em uma rua do bairro da Cidade Velha, em Belém do Pará. Na comunicação que eu nerijo em particularidade na proteção do patrimônio cultural edificado de Curitiba, as autoras descobrem sobre as atitudes do poder público de Curitiba na proteção do patrimônio cultural edificado da cidade, realizadas no recorte de tempo das décadas de 60 e 70. Tais ações culminaram na Lei Municipal nº 14.794, de 2016, que dispõe da proteção do patrimônio cultural do município, avaliada pelas autoras sobre o trigma das recomendações internacionais de preservação. Em deste evento passado, para entender o presente, uma proposta etnográfica para o patrimônio arqueológico de Belém do Pará, as pesquisadoras apresentam o dilema da identificação de bens culturais e paisagens significativos para o coletivo humano, no âmbito da antropologia. A investigação tomou um aporte metodológico, a etnografia, assim como a imagem da cidade de Tevinhins. O texto da Ciclora da Destruição e Imagens da Taipa com Memória Transfigurada propõe um ensaio sobre a documentação da taipa de mão na cidade de Belém, no momento em que as casas estavam em processo de demolição, discutindo as possibilidades de ressignificação da técnica em novos arranjos construtivos. associadas ao tema da saúde, as comunicações do Hospital de Bom Jesus do Calvário, origem, influências e sanatórias do Migos Freire, a memória da cura ou da morte, trazem pesquisas centradas na arquitetura historicista hospitalar do setor 19, que foram apagadas da paitagem urbana das cidades de Rio de Janeiro e Belém, especificamente. O primeiro trabalho é baseado na pesquisa documental, propõe reflexões sobre o Hospital de Bom Jesus do Calvário em que as casas, no que tange a aspecto de sua origem, destino e influências estilísticas. O segundo trabalho, por sua vez, realiza um percurso etnográfico documental, que é objetivo a compreender as memórias ou a ausência de memórias envoltas no apagamento da materialidade acertônica do sanatório do Migos Freire. Assim, a sessão propõe-se ter um espaço para o reconhecimento entre os pesquisadores atuando na linha de pesquisa, ampliando as possibilidades de entendimento dos métodos e conceitos atuando na linha de pesquisa. Feito isto, nós damos como inaugurada a nossa sessão e aguardamos a professora de Natutia para fazer a sua apresentação. Tchau. 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 Um pouco. Agora já é a sua vez de apresentar. Já é a minha vez? Vou tentar reproduzir aqui. Eu não estou habilitada a... Vou pedir para te colocarem como corruste. Tchau. Tchau. Como corruste não consegue te colocar. Só o apoio técnico. É aquela inteira que a gente coloca. Está aparecendo? Está aparecendo agora. Tá, ok. Pessoal, desde já, já peço desculpa. Se o entrevisto, a internet está ruim mesmo. Eu até coloquei no 4G para ver se dá uma melhorada. Eu não estou vendo mais ninguém. Então, se tiver algum problema, vocês podem interferir através do áudio mesmo na fala. Ok? Bom, então, esse trabalho que a gente faz parte de um desdobramento da minha dissertação de mestrado, apresentado em 2013 no Programa de Arquitetura, né? Muito legal do FCA. Ele tem como título, né? Cidade Velha, Belém do Pará, a experiência patrimonial do outro na paisagem. Então, como eu disse, ele é uma parte da experiência etnográfica desenvolvida na dissertação de mestrado. Então, não tem como eu falar desse trabalho sem falar na dissertação, né? Porque ela é um resultado disso, né? De uma reflexão naquela pesquisa. Então, a pesquisa tinha como objeto a Rua Doutora Fis, que se encontra dentro do bairro da Cidade Velha, que, justamente com o bairro da Campina, formam o Centro Histórico de Belém. Então, nessa primeira figura, nós temos aqui a Rua Doutora Fis, na segunda imagem, a gente tem na poligonal azul o Centro Histórico de Belém, constituído pelos bairros da Cidade Velha, parte do bairro da Cidade Velha, né? A delitação de preto. E o bairro da Campina. E a poligonal em vermelho é o centro histórico de Belém. Bom, esse centro histórico, ele foi tombado em 1990 pela lei orgânica do município, né? No ano de 1994, a lei 7.719, ele estabeleceu a regulamentação desse centro histórico, né? E, com isso, teve também a classificação dos imóveis tombados em conjunto, né? Então, cada imóvel, naquele momento, e essa classificação continua válida até hoje, não teve uma revisão das categorias, eles receberam inúmeras classificações a partir da composição de fachada, né? Então, naquele momento, a equipe técnico ainda não conseguiu ter uma relação maior, né? Com os usuários desses imóveis. E a doutora da cidade, então, ela é indicada, em segundo momento, desde um levantamento realizado em 2008, né? No qual eu participei, ela foi a rua que tinha maiores números de imóveis descaracterizados, né? Então, a parte daí já começou a chamar um pouco a atenção, né? A gente pode perceber, nessa estrutura de imagem, que ela corta, ela é uma rua de passagem, né? Ela é uma rua de fluxo e tempo do bairro da cidade velha, então, ela liga o núcleo histórico inicial, né? Ela faz esse trajeto e esse percurso, né? Então, ela já é uma rua que chamava a atenção por isso. Bom, e a dissertação, então, ela utilizou a escenografia, né? Como um método de investigação na círcula. E, naquele levantamento que eu participei, de 2008, ele ainda passa muito atrelado ao que a gente chama de pensamento mecanicista, né? Que tem que estar dentro da nossa área de conhecimento da arquitetura, né? E, naquele momento, como eu disse, essa dimensão simbólica, ela era deixada de lado. Então, esse levantamento era um pautado apenas na materialidade da edificação, né? No estado de conservação. E, ao longo do mestrado, eu consegui ter contato com o método, né? Da própria da metropologia, e que contribuíram essa relatização desse olhar. Então, nesse segundo momento, ao longo da pesquisa de mestrado, né? Eu tive contato com a escenografia de rua, desenvolvido pelo... Que é esse recorte, né? Da escenografia. Desenvolvido pela professora Cornélia Viecker, da URSS, que me possibilitou esse novo olhar das relações simbólicas do usuário, que o usuário tinha com o espaço, e as suas próprias relações sociais que se desenvolviam ali naquela rua, né? Então, esse contexto todo é palco, ele foi palco, né? Para inúmeras reflexões a respeito desses imóveis, entre aspas, descaracterizados, né? Então, a partir desse momento, foi feito estabelecer uma releitura. Então, nós fizemos uma releitura desse Conselho Arquitetônico a partir da Rua Doutora Cis. E aqui eu trago, então, duas imagens desse ponto inicial, né? De partida, que é o Largo da Sé. Temos aí a Praça São Caetano, então, nessa primeira imagem, a gente tem a Rua Doutora Cis, essa rua que está à direita da igreja, né? E a primeira imagem é do final do século XIX, e a segunda imagem também traz a minha perspectiva à Rua Doutora Cis, já na primeira década do século XX. Então, ela é uma rua que, teoricamente, ela teria diversas linguagens arquitetônicas, né? Desde o período colonial, passando pela Vela Epoca, e as transformações da arquitetura do século XX, moderna. Então, ela é uma rua, como outras da cidade de Vela, extremamente rica de linguagens, né? De objetos arquitetônicos. E aqui, então, um pouco do que é essa doutora Cis hoje, né? Hoje não, né? De 2013. Então, nós temos aqui na primeira imagem o ponto inicial, né? Dá para ver ali a Igreja da Fé. E a última imagem traz o ponto final da rua, né? Que vai desembocar ali no canal do Cisão Mandareta, quem conhece Belém. E ao longo desse trajeto, como eu falei, né? Anteriormente, a minha visão, a minha visão, ela estava atrelada unicamente às características arquitetônicas de uma originalidade, né? Historicista. Nesse segundo momento, eu pude ter contato com uma outra doutora Cis. Analisando o quê? Que ela não era uma rua extremamente comercial, como tinha sido identificado anteriormente. Ela era uma rua que trazia inúmeros aspectos, né? O uso residencial, ele estava muito latente. Ele é latente também ao longo da rua, né? A variedade antipológica, arquitetônica, nós temos prédios, nós temos casas de um pavimento, casas de terra. Há variedade de linguagens também. Há questão do comércio intenso e desenvolvido ao longo do percurso. Então, a gente pode perceber aqui, numa das imagens, essa relação do ministro comercial, algumas linguagens totalmente já distribuídas, de um caráter historicista, e outras linguagens ainda originais, vamos dizer assim, né? Chegou-se para a classificação de 1994. Aqui, não sei se dá para observar, nós temos o Palácio de Pinho, que é uma dessas edificações que marca a Rua Doutora Cis. Então, ela é uma rua extremamente diversa. A penúltima imagem, ela é uma imagem que a gente vai... trouxe esse trabalho como destaque, né? Então, nós temos do lado direito um conjunto, que é uma intervenção contemporânea, ao longo da rua. E do lado esquerdo, a gente tem algumas edificações ainda com uma característica historicista. Então, nós temos essas duas faces, né? de intervenção. Bom, e esse trabalho que a gente está apresentando agora, ele é um pouco desse desdobramento, dessa inserção na rua a partir da etnografia. Então, nós desenvolvemos um trabalho com os estudantes de arquitetura, que seriam esses lugares não habituados naquele espaço, e o exercício que eles deveriam realizar é o exercício de atribuição de valores imóveis. Então, a intenção era justamente, não só a partir disso, mas a partir de toda a reflexão que o campo trouxe a partir da etnografia, estabelecer alguns critérios, algumas reflexões da presença do patrimônio que estava se transformando, e também desses espaços de respiração, que são os imóveis de renovação, né? Eu acho que eu falei um pouco dessa classificação, que os imóveis de renovação são aqueles que se permitem a transformação total do lote. Então, o lote você permite a derrubada total e a construção de novas edificações. Então, o olhar também da dissertação era para tentar como essa cidade velha estava se renovando, né? Então, a partir disso, e desse também, né, o exercício de atribuição de valores alunos, ele conseguiu estabelecer reflexões quanto a critérios de intervenções na estrutura urbana com a qualidade do Centro Histórico de Belém. E aí, essa atividade de percepção era pautada na composição de fachada, né? Tanto dos imóveis de renovação, quanto estabelecendo uma relação com os imóveis que teriam uma aparência historicista. Então, os licentes fizeram um percurso ao longo da Rua Doutora Cite e de uma outra rua, que era a Rua Doutor Malché. Essa Rua Doutor Malché, ela é caracterizada por um número maior de edificações que de características históricas. Então, a intenção era ver qual era, a partir do relato dele, dos alunos, né, qual foi a motivação de classificar determinada edificação com a aparência do Centro Histórico, com a aparência do Bairro Histórico, e a edificação, a motivação que levou ele a não classificar determinada edificação, né, com essa aparência histórica. Então, isso aí auxiliou compreender como essas imagens, né, essas fachadas, essas arquiteturas, elas eram interpretadas, né, por esses alunos. Então, aqui a gente destacou o exemplo recorrente, eu retorno de novo, né, isso aqui é no momento da... do percurso que os alunos fizeram na doutora FIS. Então, esse imóvel, ele foi um imóvel muito recorrente nos relatórios que eles empregaram, né. Então, eu destaco aqui também um texto sobre esse tipo de intervenção, né. Então, a aluna coloca, né, por que se notar que se tentou manter o ritmo de aberturas, mas sem tentar imitar os adornos antigos. Não acontece que a altura original das edificações, mas o resto, mas todo o resto foi perdido. Nota-se que, provavelmente, o prédio perdeu muito a sua configuração anterior. Então, ela está se referindo à arquitetura da esquerda, que é aquela arquitetura que é a internet sobreporânea, né. Então, a gente percebe do quê? Que aluno... Isso não foi o caso dela, né. Isso foram vários relatos, né, dos alunos em relação a esse prédio. E no percurso, também pude identificar as falas dos alunos, né, em relação a esse objeto. A esse objeto que ocorreu em português dentro daquela qualidade histórica, né. Então, eles não entendiam o que aquela arquitetura queria passar. Eles não entendiam nem o que era o tipo, né, se era um imóvel comercial, se era o deputacional, onde que era a entrada da edificação, se era um conjunto, se era edificações distintas. Então, esse tipo de intervenção, ele estava sendo recorrente naquele período de 2013, ao longo do bairro da Idade Velha, né. Então, ele gerou uma série de questionamentos, e já eram questionamentos também, ali do laboratório, né, de memória, sobre essas novas intervenções no bairro. E o que é um curioso, né, é que a partir da etnografia, que quando eu tive contato com os usuários daqueles fatos, com os moradores, a gente pôde perceber alguns detalhes, né, em relação a esse tipo de projeto. Bom, então, esse tipo de edificação gerou o questionamento dessa super simplificação psicológica, né, que tendia a ignorar a real complexidade do programa arquitetônico. E também, as possibilidades espaciais e tecnológicas, assim como a necessidade de variedade da experiência visual. Então, esse aqui é um tipo de coisa que a gente pega do Bento Júlio, né, quando ele faz uma crítica à arquitetura moderna, né, com aquelas... A crítica do Bento Júlio faz é justamente essa, né, de uma arquitetura que a gente até denomina de insípida, né, com posições arquitetônicas sem uma complexidade de formas. Então, se a gente for interpretar a arquitetura como um documento histórico, né, a arquitetura é um documento histórico, ou seja, ela é fruto da nossa contemporaneidade, do momento que ela é construída, ela vai trazer uma série de interpretações, né, de contexto. Então, a gente se pergunta, né, que tipo de mensagem é essa arquitetura contemporânea que a gente vê aqui na imagem, ela quer passar, né, então ela traz uma série de dúvidas ali em toda a configuração de fideonomia, né, em conta de estética. E com a etnografia, né, aliada a esse questionamento dos alunos, eu pude perceber que, a partir de um outro relato de uma moradora ali da rua, que era um tipo de projeto que as pessoas estavam utilizando de forma recorrenda, né, para a produção dos órgãos de preservação patrimonial, né. Então, aquilo era até induzido, né, a questão de se manter um ritmo de vão, uma volumeteira, era até induzido por órgãos a partir do relato para que os projetos fossem aprovados, né. E a gente pode analisar aqui na próxima imagem, tem esse primeiro destaque, né, que esse conjunto anteriormente, ele começou a ser consolidado, mas utilizando uns arcos, um arco batido, né, que dava, trazia ainda uma estética, né, ligada a essa arquitetura historicista. Mas ele passou por uma modificação, né, e teve a consolidação desse conjunto, que se mantinha esses ritmos de abertura, de vazios, de relação vítmica, né, de cheiros e vazios, e também a permanência do lugar permitido ali para o bairro da cidade velha, né. Então, teve essa mudança, e aqui, eu quero me destacar aqui uma outra edificação que também recorreu a essa questão da certificação de formas, né, de uma arquitetura que procurava se camuflar ali dentro do bairro da cidade velha, né, e é uma arquitetura que você não sabe se ela é antiga, se ela não é, se ela perdeu as características históricas, e essa fábrica, né, a proprietária da fábrica de velhas, ela perversou no contato, né, ao longo da historiografia, que ela foi induzida pelo arquiteto do projeto a fazer esse tipo de intervenção, né, para que o órgão de reservação patrimonial, que são três instantes que atuam aqui, realmente deixasse com que fosse executada a obra, né, e a partir desse momento a gente começa a questionar, né, não só na rua do Dr. Assis, mas esse tipo de configuração arquitetônica, ela ela estava do Dr. Assis, ela estava Gina, parou o teu áudio. Sous-titrage FR ? Eu acho que a Dina congelou, tem como fazer isso aí, a apresentação dela, parar a apresentação? Deixa eu ver. Eu acho que deu um problema na apresentação dela. Eu vou só complementar o contexto desse trabalho, faz parte da dissertação de mestrado da DINAR, que eu orientei no programa de pós-graduação e arquitetura, e trabalha com uma parte do Centro Histórico de Belém, que é a Cidade Velha. E o objetivo do trabalho, especificamente desse artigo, nós levamos alunos de Teoria Histórica da Arquitetura para ver qual era a percepção que eles tinham desses imóveis. Eles conseguiam perceber quando o imóvel era original, quando ele era de uma linguagem histórica, digamos assim, ou quando ele era um imóvel já moderno, ou quando ele era um imóvel contemporâneo, e que criava essa dificuldade de leitura, né? O aluno muitas vezes não conseguia perceber se aquele imóvel era um imóvel antigo, reformado, se ele era um imóvel contemporâneo, ou se ele era um imóvel moderno com uma linguagem colonial, que também há casos, né? Na Cidade Velha. E isso levou para uma discussão em sala, em relação a essa percepção, né? Dos alunos. E também na dissertação da DINAR, para estudar um pouco sobre quais seriam os parâmetros mais compatíveis para a inserção de edificações contemporâneas em contextos históricos. Porque, na verdade, muitas vezes, esse tipo de intervenção, que foi a última que ela mostrou, era algo que é aprovado pelos órgãos de preservação, pelo IPAM, pelo DEPAC, ou pela CANDEL, que são os órgãos de preservação, né? E a que tipo de leitura isso leva, né? Por parte do usuário. E esse trabalho é um trabalho que a gente também, agora, florentando em outra dissertação de mestrado, que está trabalhando com uma outra parte da Cidade Velha também. E então nós estamos dando continuidade para esse tipo de estudo. Quer completar alguma coisa, DINAR? Eu só falo aqui no... Não sei qual slide parou, acho que foi no último, já, né? É, eu acho que foi. Eu falo que é de velha. Está aqui na internet. Uma vez. Bom, então, acho que foi continuidade. E aquela... Como ela está falando, né? Aquele tipo de evolução arquitetônica, né? Repetindo o ritmo de abertura de vanda, que é, inclusive, né? Para o maior coisa que vai levar o patrimonial. A gente diz que... Que tipo de documento está criando, né? Que leitura daqui a uma das questões futuras, ou seja, desse tipo de intervenção que nós reconhecemos nos espaços de distribuição da Cidade Velha. Então, eu acho que é esse caminhar... Eu já sei o que, ah, aí já tem provocações, né? E uma dessas provocações com essas novas construções que eu preciso. Também com o outro lado. Como que isso vai dar? O que é isso vai fazer 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 uma intervenção, um modelo, né? Recorrente de outras duas daquela parte antiga da cidade. Então, esse foi um dos problemas de dobramento que a partir do olhar do Cunhá, pelo bairro, né? A gente conseguiu observar. Bom, eu acho que... Obrigada, Dina. Então, vamos passar agora para a apresentação da professora Elisabeth Camorim de Castro. Que tem um tema também que trabalha com serviços históricos. É, bom dia a todos e todas. Eu só gostaria de pedir para a Heloísa explicar para ela que eu e a Maria da Graça vamos falar e pedir para você fazer a nossa apresentação. que a Sibeli deve ter encaminhado agora há pouco o arquivo, né? Então, se você puder compartilhar a tela, Elisabeth. E aí eu vou te dizendo o próximo, o próximo, te dou a dica aí para virar, por favor. Oi? Todo mundo está me ouvindo bem? Estou sendo ouvida bem? Sim, estamos ouvindo. Então, vamos lá começar. Então, em primeiro lugar, eu e a Maria da Graça gostaríamos de agradecer o convite da professora Sibeli e da professora Dina, né? Para participar dessa sessão livre. E a nossa apresentação é denominada hoje, né? Pioneirismo e particularidades na proteção do patrimônio cultural edificado de Curitiba. Antes de qualquer coisa, eu gostaria só de comentar com vocês que esse é um dos produtos de uma parceria que eu e a Maria da Graça já estamos, né? Estamos fazendo, estabelecendo há mais de dois anos. E essa parceria começa com a participação do primeiro Conselho Municipal de Preservação, patrimônio cultural aqui de Curitiba. Próximo, por favor. Próximo, Heloísa? Isso. O trabalho vai ser apresentado, a estrutura do trabalho é apresentada da seguinte forma. A gente inicia essa apresentação com a Lei de Tombamento, que foi promulgada em 2016, e logo em seguida a gente vai colocar a Lei de Tombamento como um coroamento de uma trajetória de preservação, ou de tentativa de proteção do patrimônio aqui em Curitiba, de mais de 50 anos. E aí nós vamos falar um pouco desse início da trajetória, que vai ser o Plano Diretor de 1966 e as primeiras iniciativas na década de 70, para poder finalizar com algumas repercussões dessas primeiras ações na atualidade. Então, gente, o objetivo desse trabalho, dessa apresentação, é contribuir para o entendimento do contexto atual de preservação aqui da cidade, subsidiando futuras recomendações e normas de preservação que estão sendo organizadas aqui em Curitiba. Próximo, por favor. Então, agora, aqui eu trago alguns pontos principais da Lei 14.794, promulgada em 2016, que vai, então, dispor a proteção do patrimônio cultural e instituir os instrumentos de proteção, tombamento, registro, investigação, inventário e vigilância. São instrumentos de proteção já consolidados no nosso contexto brasileiro, mas que somente em 2016 eles são, assim, estabelecidos aqui na cidade. O próximo, por favor. E essa trajetória que eu falo para vocês, que tem mais de 50 anos, ela se inicia com o Plano Diretor de 1966, que muitos de vocês devem conhecer, que institui o Sistema Integrado de Transporte, a Canaleta Exclusiva, um dos cartões portais ali de Curitiba, o ônibus expresso. Esse Plano Diretor também vai instituir a política de preservação e revitalização de setores históricos tradicionais. E como diretrizes, o Plano Diretor vai trabalhar com a manutenção de uma escala urbana e com uma tentativa, no próprio texto, de mutabilidade, tanto nos exemplares arquitetônicos como no tecido urbano de determinadas áreas. Vai também trabalhar e, na sequência, vai elaborar alguns mecanismos de incentivo a essa preservação, vai estabelecer algumas diretrizes. E acho que uma das questões fundamentais que insere também Curitiba no contexto brasileiro é essa conexão que vai ser feita desde 1970, com a implementação do patrimônio com o turismo. Por favor, o próximo. Na década de 70 é que vão ser iniciadas, de fato, as primeiras ações preservacionistas em Curitiba, e nós elencamos aqui quatro que marcam esse início e são importantes até a atualidade. O próximo, por favor. O próximo, por favor. foi colocado na Carta de Veneza, então, assim, não só as edificações monumentais, mas a arquitetura menor ou conjuntos urbanos. A gente ressalta que esse plano de revitalização vai definir, então, a gente tem uma prancha lá, aquela que está mais atrás, que vai definir o setor histórico. vai, nessa primeira iniciativa, enfatizar o patrimônio urbano, ou seja, vai trabalhar uma área de preservação, e dentro dessa área vai ser feito um arrolamento inicial das edificações e uma classificação também inicial, muito parecida do que já foi apresentado, então, a gente vai ter unidades de monumentos, unidades de acompanhamento e unidades de substituição. O próximo, por favor. Esse plano de 1970, ele vai ser instituído no zoneamento da cidade em 1971, no ano seguinte, com o decreto 1160. É o decreto 1160 que vai, então, definir, estabelecer o setor histórico, é o decreto 1160 que vai fazer, então, definir o perímetro e vai definir regras de zoneamento e ocupação do solo específica para essa área, inclusive determinando despoluição visual. É nesse setor histórico que tem a famosa feirinha, quem já veio para Curitiba, é ponto obrigatório aí do circuito turístico. O próximo, por favor. De 1971, em que ainda a gente está, vamos dizer assim, consolidando esse olhar do patrimônio urbano, a gente passa para 1977, que é a terceira ação que nós queremos aqui destacar, que é a elaboração, o estudo de um plano de preservação do acervo cultural da região metropolitana de Curitiba, que foi realizado em 1977. Esse plano, ele elencou, identificou 760 exemplares da arquitetura, basicamente, da arquitetura do imigrante, que veio aqui para Curitiba, e desses 760 exemplares, identificou 363 em Curitiba. De novo, está muito afinado com a Carta de Veneza, até por priorizar a história local, as edificações com representatividade aqui na cidade, com relação à memória, inclusive. Pois bem, aqui inicia o que a gente chama de ênfase no arquitetônico, porque logo na ação seguinte, eu pediria para trocar o slide, por favor, nós vamos ter o decreto de 1979. Esse decreto, diante de um contexto aqui em Curitiba, em que só a preservação do setor histórico, a proteção do setor histórico, não estava dando conta, e que a maioria desses 363 exemplares arquitetônicos, elencados de 77, não estavam dentro do setor histórico, e diante também da situação que muitos desses exemplares estavam sendo demolidos, a prefeitura decreta, por essa norma 1547-79, um setor especial de unidades de interesse de preservação, as UIPs, tentando dar conta dessas edificações. Então, as UIPs, num total, são 586, das quais 363 são identificadas dois anos antes, e eles incorporam mais 223 exemplares que estão espalhados em toda a cidade. Embora se defina setor especial, a ênfase aqui, cada vez mais, é no arquitetônico. E é, juntamente com esse decreto, antes só um pouquinho, volta lá, por favor, justamente com esse decreto de 79, que se estabelece os caminhos para uma série de incentivos fiscais de preservação que vão ocorrer na década seguinte. Agora, sim, é o próximo slide, e agora a Graça vai falar. Vocês estão ouvindo? Está ouvindo? Ok. Bom, bom dia mais uma vez. Bom, dando continuidade ao que a Beth fala, é que, apesar desses avanços, desse pioneirismo na política de preservação do patrimônio de Curitiba, a aprovação da Lei 14.794, a Lei de Tombamento, de 2016, ela evidencia alguns problemas. Ou seja, ao mesmo tempo que ela institucionaliza a proteção, uma proteção mais eficaz desse patrimônio, porque as UIPs que a gente se refere, que a Elisabeth se referiu, que são as unidades de interesse e preservação, o decreto das UIPs não existe desde 80 e pouco. Esse decreto caiu, e até hoje, mesmo com a aprovação da lei, as pessoas ainda falam em unidade de interesse e preservação. Bom, com a lei de tombamento, a lei incorporou as UIPs, a lei trouxe as UIPs com a definição de patrimônio cultural. Todas as UIPs passam a ser patrimônio cultural de Curitiba. Mas aí que vem o problema. O problema é causado, primeiro, pela falta do inventário, de um inventário efetivo dessas unidades, dessas antigas unidades de interesse e preservação. A Elisabeth mostrou ali algumas fichas de levantamento que existem desde o trabalho lá de 71 da Comec. Tem outras fichas que a UIPU que fez, mas em nenhum deles você tem um levantamento arquitetônico completo de todas as unidades, um levantamento efetivo de todos os dados históricos, paisagísticos, de ambiência desses imóveis. Então, a falta do inventário é um problema que foi constatado, que dificulta a normatização, a classificação desses imóveis, agora sob a lei. E o outro é o completo isolamento, que a Elisabeth também comentou, o completo isolamento do patrimônio arquitetônico em relação ao patrimônio urbano. Para vocês terem uma ideia, eu acho que o cursor que estou usando não aparece, mas aqui são os limites do setor histórico de Curitiba, do setor histórico original de 71 e o setor histórico ampliado, acho que em 2000, e as unidades, o que seriam as unidades de interesse de preservação, que estendem muito além, mesmo a concentração dessas unidades, que se estendem muito além do que esse limite do centro histórico. Aí eu gostaria de enfatizar enfatizar o eixo da Barão do Rio Branco, que é o que se entende, talvez, como a área histórica mais significativa de Curitiba, porque é o momento em que se consolida a capital. O eixo foi criado com a implantação da estação ferroviária, então você tem o eixo onde estão os edifícios institucionais mais importantes, no final do século XIX, e essa área não é protegida, ela é protegida, os edifícios são protegidos individualmente. Então, a partir desses dois problemas e a necessidade de regulamentar a lei, foi criado um decreto, o decreto 360, desse processo nós fizemos parte, eu e a Elisabeth, ainda enquanto membros do Conselho do Patrimônio, mais outras pessoas da Prefeitura, do IPUC, da Fundação Cultural, e aí o que nós tentamos resolver é estabelecer, além do detalhamento do decreto, agora ele traz os critérios do inventário, não só o reconhecimento do inventário, que a lei já fazia, seja a regulamentação disso, com detalhamento dos itens de um inventário, para você iniciar processos de tombamento, e criar essa relação entre urbano e arquitetônico. Você pode mudar, por favor, o slide? E a relação entre urbano e arquitetônico, aí é a mesma área, esse outro mapa mostra a mesma área, já com a proposta definida a partir do decreto, ou seja, como que a gente daria conta de preservar o arquitetônico, possibilitar a classificação desse arquitetônico, porque ele tem muitas diferenças em termos de tempo, linguagem, importância mesmo, muitos deles são unidades, como a Beth mostrou antes, unidades de acompanhamento, não são unidades monumento. Então, como que a gente faria? Então, foi criado, nós criamos na época do decreto, três formas de proteção, que seriam os eixos, aí o cursor não está, mas o azul é o eixo Barão-Riachuelo, que é esse eixo da Rua Barão do Rio Branco e a Rua Riachuelo, que foi o antigo, essa área que eu falei, cometei a área do eixo rodoviário ou do eixo ferroviário, foi criado a partir da estação ferroviária, o eixo da Praça Osório, a Praça Santos Andrade, que é o eixo Osório-Santos Andrade, o eixo Jaime Rei-São Francisco, e, então, eu tenho o eixo, onde você tem, ao longo de uma rua, uma concentração de edificações dessa lista de patrimônio cultural, nós temos os conjuntos, os dois conjuntos aqui, tem o conjunto da Praça Tiradentes, que é o conjunto que a gente chama de Marco Zero, e o conjunto histórico e paisagístico do São Francisco, que a gente chama de conjunto, essa concentração de unidades do patrimônio cultural em uma área mais localizada em diversas ruas. E o roteiro, aí não tem nenhum mapeamento de roteiro, porque os roteiros são identificados como linhas onde estão implantadas edificações isoladas, dispersas, mas que têm em comum um processo de ocupação, processo de urbanização, normalmente a ocupação das colônias italianas, das colônias polonesas, e que ainda vão ser identificados. Então, foram identificados esses, esses três desses estão em processo de tombamento e aguardando, estão sendo instruídos para fins de tombamento. Então, eu acho que é isso, esse processo de tombamento foi solicitado por nós, nós enquanto profissionais, não mais enquanto Conselho de Patrimônio, nem enquanto comitê, mas muito mais no sentido de provocar a Prefeitura, estamos aguardando a Prefeitura definir, lançar, editar o que seja, para fins de classificação desse patrimônio. Eu acho que é isso, pode passar, por gentileza. Aqui está alguma coisa da bibliografia que nós utilizamos, nós chamamos de bibliografia, porque não estão referenciadas ali no texto, e o que a gente vem trabalhando e o que a gente já publicou, que nós já publicamos dentro dessa pesquisa, que é uma revista Restauro, no Euritejo também em Portugal, agora esse ano. Estamos com alguns outros artigos sendo desenvolvidos, alguns no prelo, mas tentando entender melhor esse processo de preservação do patrimônio, da política de preservação do patrimônio de Curitiba. Eu acho que é isso, gostaria de agradecer, meu nome, nome da Elisabeth, enfim, estamos abertos para qualquer pergunta, e muito obrigada. Muito obrigada, Maria da Graça, Elisabeth. E agora nós podemos passar a palavra para a professora Renata Godoy e para a doutoranda Sibeli Figueiredo. Bom dia a todas e todos. Vocês me escutam? Sim. Sim. Eu vou compartilhar a minha tela. Não, isso que eu não tenho, não posso fazer. Heloísa, precisa habilitar, né, o compartilhamento. Bom, enquanto ela resolve essa questão, eu já aproveito para agradecer muito pelo convite. Eu e Sibeli ficamos muito honradas pelo convite da Sibeli, da TOTIA, da DINAR. E eu já adianto para vocês que eu fiz uma proposta muito ousada de início, porque eu enviei um resumo que ainda não tinha pesquisa realizada, né, eu estava contando com o levantamento de dados ao longo de 2020, e nós tivemos, né, um evento que atrapalhou a execução da proposta. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma reflexão em cima de poucos dados que a gente conseguiu levantar até agora, mas especialmente reforçando, né, a necessidade da gente tentar enxergar o que a gente não enxerga dentro das cidades, usando Belém como referência. Será que eu já posso? Acho que agora vai dar certo. vocês estão vendo a apresentação? Para mim está carregando. Apareceu. Apareceu? Posso começar? Bom, então, como eu já fiz uma introdução inicial, né, a gente, na verdade, essa é uma pesquisa desenvolvida no âmbito da antropologia, um projeto vinculado ao programa de antropologia da Universidade Federal do Pará, apesar de que somos duas arquitetas, né, e Sibélia é egressa do Pepegal, e eu hoje sou professora do Pepegal, mas é uma pesquisa basicamente antropológica. Então, a gente começa falando de Belém, né, eu já tivemos a apresentação aqui sobre a cidade, então eu não vou me aprofundar muito, né, sobre as características da cidade. Essa é uma apresentação que é vinculada ao meu projeto de pesquisa atual, que se chama Projeto Carta de Potencial Arqueológico no Município de Belém, Multivocalidades, Ressonância e Patrimônio na Amazônia Brasileira. Ela tem, ela é uma pesquisa de antropologia, mas no âmbito da antropologia de quatro campos, então, na verdade, na verdade, é arqueologia, né, eu sou arqueóloga na minha atuação, e essa pesquisa, ela foi construída para refletir sobre bens que sejam realmente representantes das pessoas nessas cidades, né, que possuem como valores significados que muitas vezes a gente não consegue acessar via procedimentos regulares de gestão de patrimônio e mesmo via uma pesquisa quantitativa, né, uma pesquisa que não seja aprofundada, que não, que não busque as subjetividades nesse tema. O produto dessa pesquisa é um mapeamento, né, aqui eu trouxe um resumo dela, só para vocês não ficarem tão perdidos, quanto a isso, eu não vou falar de signo, não vou falar de nada disso, eu vou falar exatamente do que a proposta tem de original, porque a construção de carta de potencial arqueológico não é uma ideia nova, eu mesma já propus 20 anos atrás, existem outras cidades que se apropriam dessa estratégia de formas diferenciadas, mas o que essa proposta tem de diferenciar mesmo é o trabalho etnográfico. Então, são, né, me apoio em métodos etnográficos que possibilitem um tipo de consulta pública, seja através de entrevistas, seja através de observação, seja através de pesquisa histórica. Então, a chance de analisar esses diversos interesses ou mesmo as renúncias no passado que é representado através da cultura material, historicamente imposta através de dispositivos legais, via a nossa lei de patrimônio arqueológico, que é da década de 60 ainda, mas que, mesmo assim, elas não alcançam a maior parte dos públicos e elas não alcançam também os usos... Oi? Não alcançam também os usos políticos do patrimônio. Então, essa comunicação, quando ela foi construída, a proposta era apresentar um estudo piloto utilizando o método do Kevin Lynch de mapeamento mental para a gente tentar acessar essas subjetividades em locais específicos da cidade. Infelizmente, nós não tivemos como desenvolver essa pesquisa, essa proposta, mas, ao mesmo tempo, durante a pandemia, infelizmente, a gente tem que aceitar que o mundo mudou, até me questiono sobre essa pesquisa depois desse evento que nós estamos vivendo, especialmente pelo que a gente presenciou no ano passado. Por exemplo, a gente viu uma reação muito forte de grupos em relação a monumentos sendo depredados ao longo do planeta. São estátuas que foram depredadas, enforcadas, jogadas no rio. Então, a gente entende hoje em dia que o patrimônio não pode entender isso apenas como depredação, mas tem que entender qual que é o significado disso, qual que é a linguagem, qual que é a demanda dessas pessoas hoje, sabendo que são coletivos que normalmente não são incluídos nas políticas de patrimônio, ou não eram, estão sendo incluídos agora, aos poucos. Então, como eu não consegui fazer a proposta original, eu vou apresentar para vocês uma outra proposta que foi uma coleta através de questionário, coleta quantitativa através de questionário. nós realizamos agora em fevereiro ainda, não tivemos tempo de compilar os dados, mas eu vou trazer ao final da apresentação alguns dados que a gente localizou como relevantes, até para repensar a forma de fazer essa, de acessar essa informação que eu busco tanto. Então, antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouco sobre arqueologia no Brasil, especialmente em área urbana. E para isso, eu vou trazer para vocês três exemplos em que houve a presença de arqueólogos durante as propostas de adequação para a Unesco, nos dois casos, nos três casos, na verdade. então, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a exemplo que eu trago para vocês é em Sergipe, em São Cristóvão. Só um minuto que eu vou voltar aqui para o meu texto. Então, a arqueologia em meio urbano, ela vive um paradoxo, porque, ao mesmo tempo em que a própria cidade pode ser estudada e compreendida enquanto um grande sítio arqueológico, independente da sua antiguidade ou da presença de ruínas e mesmo de edificações com valor histórico, a sua relevância é sempre relativizada, seja pela pretensa falta de antiguidade dos vestígios, visto que muitos ainda não entendem que a arqueologia estuda o passado recente, o passado colonial, ou seja, pelo imenso incômodo que o trabalho arqueológico provoca em meio urbano. Nesse slide que vocês estão vendo, foram as obras de monitoramento arqueológico durante a adequação da Praça São Francisco para receber o título de Patrimônio da Humanidade em 2010. Outro exemplo que eu trago para vocês, que eu conheço muito de perto, que eu trabalhei com a dissertação de mestrado nessa cidade, é a cidade de Goiás. Geralmente, a gente vê os arqueólogos em cidades quando há obras de grande porte acontecendo. No caso de Goiás, foram as obras de adequação da Unesco. E Goiás recebeu o título em 2001, não sei se vocês se recordam, mas logo após esse título foi acometido por uma enchente que destruiu parte do seu centro histórico. Nessa minha pesquisa de mestrado, o meu objetivo era justamente demonstrar que o sítio arqueológico da cidade não está contido na área tombada, ele vai além da área tombada. Como eu fiz isso? Eu percorri a cidade e fiquei procurando material arqueológico pelas obras da cidade. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma obra que está fora do centro histórico em que eu consegui evidenciar material arqueológico. Então, a partir dessas informações, a gente fez, mapeou, e propôs um zoneamento especial para ser incluído no plano diretor dessa cidade que estava sendo revisto naquele momento, 20 anos atrás. É uma proposta que, infelizmente, não saiu do papel. E agora eu vou trazer um exemplo que é seguramente o mais emblemático e o mais importante que a gente tem hoje em dia sobre essa temática, que é o caso do Valongo, que foi o último patrimônio cultural a ser reconhecido pelo Unísmo. Ao falar de acessar esses dados que estão soterrados, aparentemente esquecidos, é na cidade do Rio de Janeiro e na zona portuária do Rio que a gente encontra o maior exemplo de que isso procede, de que isso é verdade. Eles receberam o título em 2017. Esse Cais, esse sítio, ele é muito importante em nível de influência nas políticas de patrimônio do mundo todo. se a gente for pensar no peso, na carga sensorial e emotiva que esse sítio carrega, que motivou a Unesco a entendê-lo como um bem universal que deve ser acessado. Então, ele foi soterrado por outro porto para literalmente esconder esse passado vergonhoso do tráfico de africanos no Brasil. A oportunidade de localizá-lo era única através das obras de adequação da zona portuária. E esse bem, ele traduz muito essa mudança de paradigma do bem de valor universal. é um exemplo que mostra a Unesco que mostra como a Unesco está incluindo esse tipo de bem de memória sensível e não por surpresa ele aparece justamente na nossa Dita Cidade Maravilhosa palco de grandes acontecimentos da história brasileira. Então, optar por celebrar uma memória enquadrada é o retrato das lemanas contemporâneas sobre patrimônios culturais. Então, por isso que eu quis trazer esse exemplo do Valongo. Essas fotos que vocês estão vendo foram tiradas em 2018, um ano após o seu reconhecimento e a gente já pode observar que tem problemas de manutenção. Ao ser questionado sobre esse trabalho, a arqueóloga responsável, a doutora Tânia Andrade Lima, do Museu Nacional, afirmou o seguinte, abre aspas, era uma pesquisa arqueológica de natureza sociopolítica, pois sabíamos que se esses remanescências estivessem na região, isso seria de enorme importância para a comunidade negra no Brasil. Fecha aspas. Então, hoje, esses coletivos, eles estão mais visíveis, também através dos seus vestígios que foram sistematicamente apagados das paisagens urbanas e rurais países afora. Então, voltando para a Amazônia, voltando para Belém, a gente pode afirmar que em Belém a arqueologia é muito presente na cidade, em vários pontos turísticos, se pode visitar museus, se pode visitar sítios adaptados, o arquiteto, arqueólogo Fernando Marques trabalhou muito bem aqui na cidade. Nesse slide, eu trago apenas um desses exemplos, que é as ruínas do antigo Forte São Pedro no Lasco, que fica na Estação das Docas, que é um equipamento turístico muito importante aqui em Belém. Apesar disso, a gente entende que Belém ainda não reconhece, não visibiliza esses bens tão como a gente gostaria. E além de outros problemas, em Belém a gente não tem reserva técnica apta para receber material, a gente não tem arqueólogo na prefeitura, existe um certo desprezo pelo passado mais recente. E esse estudo de casos que eu trouxe para vocês, do Forte São Pedro no Lasco, nós fizemos uma pesquisa em 2017, justamente para identificar a visibilidade dele para os usuários da Estação das Docas. E a gente descobriu, uma pesquisa muito rápida, que apesar de tudo, apesar de ter, inclusive uma exposição arqueológica dentro do complexo, ele continua invisível para os usuários. Poucas pessoas sabem dessas ruínas. E isso não é um diagnóstico isolado, nem é exclusivo de Belém. É sim um fenômeno importante para a gente justificar a preservação desses bens. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Se os bens não são visíveis, se eles não, se não existe nenhum tipo de conexão com a população atual, como é que a gente lida com isso? Isso é um desafio que a gente precisa ter enquanto pesquisadores nessa área. Eu vou passar agora a palavra para a minha colega Sibeli, porque a gente vai falar um pouco sobre os usos contemporâneos aqui em Belém desses patrimônios. não sei se ela está a postos. Estão me ouvindo? Novamente, bom dia a todos e todas. Dando continuidade ao que já foi relatado pela professora Renata, eu trago exatamente esse outro olhar, esse olhar que é necessário para que o que é dito patrimônio, que ele seja ressignificado ao seu uso contemporâneo. Essa representatividade no contemporâneo é o que a arqueologia urbana contemporânea nos traz como suporte para esse entendimento. Então, o que é hoje a Praça Dom Pedro, que é a primeira imagem logo superior? Hoje, a Praça Dom Pedro é utilizada como suporte para estacionamento de geleiras e as pessoas ficam a manhã toda ali e não sei se dá para identificar, logo nas nossas mangueiras centenárias nós vemos uma rede atada, um lado na mangueira, outro lado no caminhão. Então, esses usos que você, que nós, que a nossa população hoje, no tempo adierno, faz desse patrimônio do que é tombado, essa significância é que muitas vezes não é levada em conta no sentido do Estado ou patrimonializar, ou requalificar, ou fazer um restauro. Então, toda essa ação do Estado em bens culturais cidadinos, elas geralmente não levam em consideração o que as pessoas, a percepção das pessoas que usam aquele lugar. Então, é esse sentido maior, essa representatividade maior do usuário, tanto o habitante mesmo da cidade, quanto até aquelas pessoas que, de certa forma, têm uma ligação sentimental com aquele espaço, com aquela cultura, com aquele lugar, e isso geralmente não é levado em consideração. E qual é a conclusão que a gente chega a partir dessa minha afirmativa? Vários estudos já comprovam, em nível mundial, o que nós estamos argumentando. A ação do PAC-2, Cidades Históricas, em Belém do Pará, nos mostra também que os bens que foram, 15 bens que foram colocados como locais a serem requalificados ou restaurados, eles não passaram, eu tive acesso a toda essa documentação, eles não passaram por sequer uma etnografia no local. Antes da imposição, antes dos projetos chegarem, então, antes de tudo que poderia ser feito ou que vai ser feito ou que ainda está sendo feito nos processos de ação, em Belém do Pará, eles não passaram por uma identificação prévia na própria população que dirá nos espaços escolhidos. E aí, a gente vê que o patrimônio cultural, para você ter essa significância com a população, ela precisa apresentar, como o Lint traz, essa vitalidade, sentido, adequação à escala, acesso e controle. O que seriam esses cinco itens? Esses cinco itens é exatamente, eu penso que se resumem a essa percepção sensorial, emocional, que o habitante, que o usuário tem com aquele espaço. Então, quando você mostra que existem, sim, sensações que são emergidas do contato com aquele local, existem, sim, essas imagens de um passado, mas que ele é vivido hoje, num contemporâneo, quando você percebe que existem relações atuais com aquele bem, como eu trouxe agora, a questão da árvore e da mangueira e da rede, pendurada em pleno meio-dia ali na sombra da mangueira, então, todas essas ações da população, elas não fazem parte das políticas públicas implementadas pelo Estado e aí eu trago o Estado como Estado em nível federal, estadual e municipal, tá? Essas ressignificações, esses usos atuais, eles alcançam uma dimensão tal que a gente precisa de outras disciplinas, dessa interdisciplinalidade para poder termos o entendimento e aí a gente traz, carrega a antropologia para estudar um espaço material, nós temos a arqueologia para estudar a materialidade também e que há, como a professora Renata trouxe, essa grande, ainda que a gente precisa desmistificar o entendimento de arqueologia que é o que está dentro, que é o que está escavado, que é o que está abaixo do solo e que os nossos olhos não veem a não ser que se escape, né? Então, a arqueologia ela justamente traz essa ligação, esse entendimento do urbano no que a gente consegue ver, ou seja, no que está acima do solo. Então, entre a antropologia, entre a arqueologia, sociologia, geografia, todos esses entendimentos para que a gente consiga abarcar a dimensão do espacial. E aí, a professora volta, né, para, além dessa afinidade com o lugar, ela volta com esse, explicando esses dados que foram feitos agora durante a pandemia. eu ia fazer só uma parte em relação ao tempo, porque nós já estamos passando bastante do tempo e já temos três apresentações, tá? Sim, sim, vou ser muito rápida agora. Então, vou apresentar para vocês rapidamente os dados preliminares que nós temos a partir dessa busca pela diversidade, né, de lugares e prédios e paisagens. Então, antes de realizar a pesquisa, nós identificamos poucos lugares que saem desse espectro comum, né, que as pessoas identificam como patrimônio, que é igreja, mercado, palácio ou praça. Então, nós conseguimos identificar alguns espaços na cidade que fogem desse padrão. Os questionários que nós aplicamos na semana passada tiveram respostas muito parecidas. Eu tive também um probleminha na última questão, porque ela ficou diferente nos dois questionários. Então, eu trouxe para vocês aqui apenas alguns exemplos para vocês entenderem como as respostas se parecem. Apenas no último parágrafo eu tenho uma resposta um pouco diferenciada, né, que traz patrimônio material, que traz a vivência daquela pessoa especificamente. Então, o que essa amostra me diz? Ela me diz que eu tenho que pensar melhor na minha pergunta, que essa pergunta não foi suficiente para eu acessar esse tipo de dado. Ela me diz também que eu vou ter muita dificuldade para acessar essa subjetividade com dados quantitativos, então, ela serviu como piloto para eu ver que ela não funciona para o que eu quero, e que realmente existem alguns lugares que estão muito arraigados na percepção das pessoas enquanto lugares especiais na cidade. Então, isso a gente vai trabalhar nos questionários, nós vamos fazer uma quantificação, quantas vezes falaram ver o peso, quantas vezes falaram caso das ondas e janelas, e vamos trabalhar esses dados para apresentar posteriormente. Então, agradeço muito a vocês, peço desculpas que eu não trouxe, não foi o que eu prometi no resumo, mas eu quis trazer algo para a gente discutir. Então, muito obrigada. Obrigada, Renata e Sibério. E agora nós passamos a palavra para o professor Ronaldo Marques de Carvalho. Heloísa, você pode ajudar no compartilhamento do slide? Sim, sim. Ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a participação desse encontro, trabalho que a gente vem desenvolvendo no nosso laboratório, lá mesmo, com a participação de um grupo de arquitetos que vão chegando, vão saindo, e continuo também participando e o nosso trabalho com a professora Sibéria. E lembrando que o nosso tema, realmente, ele está ligado à questão da... Está ouvindo bem? Está dando para ouvir bem? Sim, está bem. Está, né? O nosso tema está ligado à questão da história, da transfiguração, da memória, está ligado... a gente tem que observar que, quando se falava muito em memória, antes, se falava muito na história, com memória, e os historiadores, geralmente, trabalhavam nesse sentido. Só que, depois, a gente foi despertando, foram despertando, valorizando que a questão da antropologia, a questão da história, a questão da memória, a questão de vários outros aspectos, passa a valorizar, e, no nosso trabalho, essa memória, ela se inclui, ela se embute exatamente na tecnologia, na própria engenharia química e na própria engenharia dos materiais, porque o ente arquitetônico não se ergue se ele não tiver toda uma questão tecnológica de construção, se ele não for construído, se ele não emanar das potencialidades dos materiais que existem na época em que ele é construído. Então, eu começo a minha exposição dizendo que, portanto, em largas extensões, o tecido edificado em Belém é composto por edifício de um pavimento. É só aguardar o compartilhamento da imagem para a gente poder ver o slide. Ah, então está, ok. Qual que é o título do slide? É esse, o sanatório... Ronaldo Marcos de Carvalho. É sobre a casa. Ah, sim. Ah, tá bom. Então, já vai, já vai. Só um segundinho. Pronto. Apareceu? Exato. Então, está ok, né? Então, a arquitetura da destruição e a imagem da ataipa como memória. Então, aí pode passar. Ok. Ok, pode passar. Então, como eu havia falado, em largas extensões, o tecido edificado de Belém é composto por edifícios de um e dois pavimentos, são compostos de parede de taipa de mão. Normalmente, esses edifícios, para manter a sua estrutura mais segura, eles têm paredes externas, né? Trabalhadas com outros materiais, geralmente com alvenaria ou vários tipos de alvenaria, mas eles internamente são trabalhados com a taipa, né? Nesse universo incluem-se exemplares desde o século XVIII aos anos 50 do século XX. Nós tivemos oportunidade de estudar vários exemplares no momento em que nós trabalhamos há dez anos atrás na nossa tela de doutorado, que nos levou, inclusive, a constatações e necessidades de buscar outros comparativos em cidades fora do Brasil, inclusive em Paris, em Portugal, em Roma e outras cidades da Europa, em que nós verificamos exatamente essa influência toda. Mas, normalmente, a gente tem essa predominância há alguns séculos no Brasil, mas com o estudo que nós trabalhamos, nós trabalhamos com edificações que passam a ser construídas a partir dos anos 50 e algumas para trás. Portanto, como pessoa de arquitetura brasileira desde os anos 70, antes de eu entrar por outras vertentes da arquitetura, da tecnologia, até da engenharia dos materiais, a regularidade do emprego da taipa de mão, que eu fui observando ao longo do meu trabalho, é uma, vamos dizer assim, é substancialmente marcante no estado do Pará e na cidade de Belém e com a minha participação como professor, mas também como arquiteto atuante dentro dessa minha percepção histórica e patrimonial já desde a década de 70, eu quando desenvolvi alguns projetos de reforma na Campina, em Belém, na Cidade Velha, por exemplo, que eu cito como 1974, eu constatei realmente a predominância da taipa. Isso que me levou até a começar a me preocupar com certos cuidados no momento em que a gente revitalizava essas construções e quando a gente executava esses serviços dentro dessa, vamos supor, dessa configuração e dessa conformação da arquitetura dessa época. Portanto, a taipa apresenta estágios diversos na sua participação da história da construção e, como eu falei, na verdade, essa tecnologia, eu tentei buscar outras informações para ver se eu procurava compreender de outra maneira, mas ela tem origem realmente portuguesa, que, por sua vez, se origina até lá para trás, inclusive na própria arquitetura árabe também, e a gente constatou isso em vários, diversos países da Europa. no momento iminente do seu desaparecimento, eu acho que tem que passar para o outro slide, tem que passar para o outro slide, a taipa, aí, não, não, anterior, anterior, a taipa de mão, anterior, não, não, essa aí é posterior, anterior, ah, sim, pois é, no momento iminente do seu desaparecimento, a taipa encontra o motivo de arte para arquiteto, por exemplo, Roberto de Larroques Soares, que era um arquiteto apaixonado pela arquitetura, né, pela preservação da arquitetura, ele mostra numa obra de arte dele, pode passar para o próximo slide, ele mostra nessa obra de arte dele o trabalho de uma taipa que até é de uma forma muito singular, muito especial também, me inspirou em várias outras possibilidades, porque eu transformei, então, nesse momento, há dez anos atrás, a minha tese de doutorado também é algo poético e algo também que mostrava que a pureza da engenharia do material não é tão dura assim, quando a gente passa a trabalhar e considerar que toda essa produção tem arte, tem poesia e tem também muita, vamos dizer assim, muita fixação do ser em relação à sua sociabilidade e em relação à sua vida na família, né, para trabalhar com esse tipo de habitação. então, esse aí é um trabalho do Roberto de Larroque Soares, pode passar para a próxima. Aí, nós tivemos presente nessa época, nessa época ainda não estávamos trabalhando com a nossa tese, foi muito antes, em 1996, quando Larroque escreve sobre a errocinha do Pará, e a gente sabe que essas errocinhas tinham tecnologicamente uma predominância da Taiba, e ele produz uma obra de arte na capa do seu livro que, juntamente com um momento na época com a professora Sibeli, nós resolvemos transformar essa capa num quadro. Nós mandamos colocar num quadro porque, realmente, aí, nessa errocinha que ficava ali ao lado do Colégio Nazaré, na Avenida Nazaré, onde existe um ginásio de esporte, nessa rocinha a gente vê a arte, que eu falei há alguns minutos atrás, a arte, a gente vê a tecnologia, a gente vê o patrimônio e a gente vê a necessidade da valorização desse patrimônio através do nosso trabalho. Pode passar para a próxima. Aqui, como eu falei, em 2011, a escolha do tema para a pese de doutorado, recaiu sobre essa técnica, almejando produzir uma placa. Bem, olha só, na verdade, quando eu entrei nesse tema, eu desenvolvi um estudo muito amplo. Primeiro, eu fiz os estudos em termos de região, Amazônia, Pará-Belém, Pará-Belém, para depois, no decorrer, que eu saí para o exterior, buscar informação em Portugal, na Itália, em Paris, na França, etc. Mas o curioso desse estudo, isso vem a mostrar que nós não devemos ficar, de forma nenhuma, muito estacionados numa militância retilínea da questão do patrimônio. é muito legal hoje, baseado numa ideia que sempre formulamos, a gente vê arquitetos trabalhando o patrimônio na história, na antropologia, enfim, porque isso tudo é um conjunto. Tudo é um conjunto. Então, durante esse trabalho, olha só, eu estava desmembrando a minha tese duas teses. Uma tese era o estudo da Taipa e a reforma da arquitetura taipada como uma meta principal, só que a coisa ia ficar muito monstruosa e no momento da minha qualificação eu dividi. Eu acabei ficando como um produto que eu vou mostrar para vocês para o final, já inspirado no Taipa. Só que, a partir do momento que a gente for desenvolvendo mais estudos, a gente vai mostrando que esse processo todo desenvolvido com o conhecimento histórico, com o conhecimento do material, com a tecnologia dentro do patrimônio, a gente pode trabalhar com essa técnica final, que eu coloquei, pode ser trabalhado de várias formas, mas pode ser trabalhado também utilizando material original, que normalmente a gente procura criar uma outra, vamos supor, visibilidade, uma outra configuração no momento em que a gente faz esse trabalho. Pode passar em frente. portanto, a memória da Taipa expressa nas imagens poéticas das casas do processo de demolição, funcionando mediante o homem e a obra destruída, tornando-a arte pela documentação de suas formas, sua transfiguração em imagem, como eu falei. Propõe-se entender as imagens da Taipa como requisito de sedimentos material, um inconsciente coletivo, conforme a espera que seja incluído em uma narrativa consciente que possa ser incluída na identidade local. Por quê? Porque nós temos dentro do nosso patrimônio, por exemplo, na cidade de Belém do Pará, a gente pode se estender para outras cidades como Cametá, como Vigia e Ponta de Pedra no Marajó e outras cidades paraenses, mas só usando como espaço, como universo de pesquisa, só a cidade de Belém, fora dos bairros de Cidade Velha, Campina e Reduto, nós descobrimos uma casa, inclusive, que era no bairro do Marco, que trabalhava, inclusive, com uma Taipa, vamos dizer assim, rudimentar, original ainda, a gente pode ver a predominância dessa tecnologia e que, normalmente, tem sido deixado muito, assim, desprezado muito e que, nesse momento, eu me preocupei. Pode passar para a próxima. Aí foi uma, durante já o momento da pesquisa, nós estivemos buscando a Taipa aqui, já no bairro do Marizal, essa casa era no bairro do Marizal, infelizmente, ela foi demolida e que a gente, dentro do estudo que eu desenvolvi, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada na tese, que na minha tese está publicada e outros estudos que a gente já tem desenvolvido, a gente vai ver que a maneira é como se trabalhava a Taipa, ela decorria da possibilidade, primeiro, do material que se tem disponível, do barco que se tem disponível, da madeira e também, nesse desenho aqui, a gente verifica nessa foto que tem, como eu falei, um pouco de arte, um pouco de poesia também, ela é trabalhada de uma, de inúmeras maneiras de se estruturar. Nesse caso aí, era uma parede muito mais estruturada em que as tábuas verticalizadas, elas contracenavam com as ripas horizontalizadas. Então, essa casa foi demolida, mas ela está na memória já do nosso trabalho, nos nossos arquivos aqui, são centenas de possibilidades que me inspiraram então chegar depois à conclusão que estamos quase chegando lá. Pode passar a próxima. Bem, aí é uma parede descascada, essa aqui já é uma outra casa no bairro do Reduto, se não me falha a memória, na General Burjão, esquina da Rua Barbosa. Também foi demolida, hoje tem um prédio moderno lá, felizmente, pelo menos documentou-se, aí vocês podem reparar que as tábuas são verticalizadas, existem umas peças verticales também, por quê? Porque as paredes precisavam ter estrutura. Então, o mais interessante disso é que essas casas, essas construções, elas são daquele século, do século passado, mas também das décadas de 40, 50, só que existem casas, por exemplo, na cidade velha, que são muito mais antigas, são do século XIX. Por quê? Porque a madeira utilizada aí era uma madeira de alta resistência. Então, dentro do nosso patrimônio, da nossa memória, da nossa história, a gente pode, vamos supor, resgatar usando os materiais, os novos materiais e novas possibilidades. Pode passar para a próxima etapa. Da poesia da taipa ressignificada, enquanto arte, passa-se a taipa como artefato contemporâneo, que aí já é uma inspiração, na conclusão, vou mostrar o título, como é, ou foi ultimada essa inspiração, utilizada em sua essência para a posição de plásticas taipadas, confeccionadas com estruturas tubulares em PVC, que na década de 40, com a década de 30, não se sabia falar muito. A revolução do plástico começa num período que, aliás, veio atrapalhar muito a questão da poluição no meio ambiente. Então, PVC, eu reaproveito o PVC, argamassas oriundas também de reciclagem, quer dizer, olha só, o patrimônio, a história, a memória, falando em reciclagem de materiais síricos, luminosos, falando de engenharia, falando de química e de engenharia dos materiais. Assim, o renascimento de uma técnica ancestral, ancestral que eu falei, muito antiga, muito árabe, os árabes já usavam essa técnica, nós não chegamos aí a nenhum país árabe, mas os países, por exemplo, como Grécia, que tem uma influência muito grande dos árabes, apenas a gente percebeu construções, realmente, que levam à ancestralidade desse tipo de tecnologia e de construção de patrimônios edificados nas cidades. A sua memória da transfiguração alternativa sustentável para a construção de polêmica divisória. Pode passar. Bem, aí, finalmente, o meu produto, na tese, ou tese B, que foi exatamente a que eu defendi na Proderna, foram essas placas. Vocês podem reparar que eu trabalhei com as formas, elas poderiam ser de várias dimensões, de várias formas, com curvas, com retas, com forma, raio que o parta, com diversas formas. Então, eu trabalhei aqui porque eu tinha tempo para acabar a minha tese, mas existem possibilidades, muitas, com os estudos de PVC, que são eletrodutos, que, por sinal, foram recolhidos de uma obra dentro da própria universidade. Todo esse material que eu trabalhei no final da tese, na época, foram rejeitos que a própria universidade gerava no momento em que ela reformava a prédio. esse rejeito foi até na área da pedra de química, que pegou fogo lá no espaço e tiveram que demolir. Então, foram produzidas essas placas que foram depois mandadas por pedido de patente do mar, mas que, como eu disse, elas podem ter uma outra configuração, uma outra estruturação, utilizar o universo material e eu posso fazer a reforma da minha edificação com taipa de várias maneiras ou trabalhando com placas deixando marcar a originalidade da taipa, vamos dizer, aquela taipa que nós procuramos estudar. E que, como eu falei, logo no meio, em meio à minha exposição, ela tem várias maneiras. Então, ela poderia ser inserida essa maneira também, criando essa configuração e essa modificação. Portanto, o trabalho foi interessante a gente mostrar, foi esse aí, acredito que esse aí já é o último slide, e foi o meu produto. Eu deixei em aberto a outra tese, não dava para fazer todo o doutorado dentro da verbo a dia, e muito menos do doutorado, mas, pelo menos, a gente pode transformar todo esse conhecimento, todo esse acirro, esse erro que eu juntei durante os meus estudos já nessa fase do doutorado, depois eu fui para o pós-doutorado trabalhando já numa outra linha também, mas com base nesses conhecimentos, que foi eu trabalhar com o STUC, esse pós-doutorado em Lisboa, na Universidade de Lisboa, eu não consegui me desligar desse encaminhamento, desse processo do estudo da Taipa com todas essas possibilidades. Alguém que desenvolve esse tipo de estudo, criando de uma forma curva, uma forma, simplesmente, ele está criando baseado na mesma origem, na mesma raiz. Então, sem muita... Agradeço. Eu acho que eu comprei muito tempo. Obrigado. passamos a palavra para o professor Renato da Marrosa. Nós temos só 20 minutos, nós fomos muito estendidos no tempo, não é? Vocês ainda são algum tempo para a gente conversar? Eu sou o último, não, né? Não, ainda tem a Lívia. Tá, então, obrigado. Vou deixar os edifícios demolidos. Ah, tá bom. Vamos lá, então. Luísa, você pode botar para mim, então, a apresentação, por favor? Bom, eu queria agradecer também a participação aqui nessa mesa. É sempre bom estar de volta com esse grupo. É um grupo que tem atuado bastante na questão do patrimônio cultural com esse Sibeli. No trabalho que a gente fez, que a gente coordenou sobre o patrimônio cultural da saúde, a Sibeli, junto com a professora Jane Beltrão, fez a pesquisa em Belém do Pará e de lá para cá a gente tem mantido essa parceria, digamos assim. Sibeli tem me envolvido em outros projetos. O que eu vou apresentar aqui é um trabalho que eu fiz com a Inês a partir da provocação da Sibeli para participar. Pode passar, por favor, o primeiro slide. Para participar desse projeto Classicismo nos Hospitais da Misericórdia e da Beneficência na segunda metade do século XIX, trânsito entre Brasil e Portugal. Eu digo que nós fomos provocados pela Sibeli porque nos obrigou a fazer alguns estudos sobre o Neoclássico no Rio de Janeiro e um período que a gente não tinha ainda se atentado para pesquisar, mas sempre tendo a preocupação de envolver o patrimônio da saúde, a produção em arquitetura da saúde. então a gente fez esse primeiro estudo, quer dizer, a partir de exemplos de hospitais construídos no século XIX, mas também que tiveram algumas repercussões ou legados também nas primeiras décadas do século XX. interessante que esse estudo tentou estabelecer justamente uma atividade recíproca entre Brasil e Portugal e foi muito interessante os resultados desse projeto. Eu ia mostrar o livro aqui, mas depois no final eu mostro, que originou o livro Hospitais e Saúde no Oito Centros, Diálogos entre Brasil e Portugal, que foi publicado pela editora Fiocruz em 2018. Pode passar, por favor. Eu vou fazer aqui uma breve, não tão breve, porque tem muito texto, mas assim, vou tentar correr. No Rio de Janeiro, todo esse movimento electual artístico fez com que a cidade vivenciasse uma efervescência cultural. É uma época que a gente recebeu uma série de imigrantes, artistas estrangeiros de diversas nacionalidades, tanto para cursar quanto para ensinar na academia. É um momento que a gente conhece como a chegada da expedição francesa no Rio de Janeiro e que introduziu uma série de melhorias projetuais e na própria arquitetura da cidade e também em diversos programas da época e também, por que não, o hospitalar. esse aumento nessa chegada dessa missão francesa trouxe ao Brasil e a sua, especialmente a sua capital, um fluxo de gente muito grande e que trouxe uma, e que cujo aumento da população e densidade acarretou uma série de problemas, a cidade de uma hora para outra passou a receber muita gente e exigindo também um programa que pudesse, programa arquitetônico e urbano, que pudesse dar conta desse adensamento populacional e, por acaso, o neoclassicismo era a expressão artística oficial empregada por essa administração modernizadora e civilizadora portuguesa, que no Rio de Janeiro sofreu uma forte influência da escola francesa. O Rio de Janeiro então se torna de uma hora para outra a série da corte portuguesa em 1808 e o que vai trazer uma série de consequências, mas também de melhorias para a cidade e para a sua arquitetura. Pode passar, por favor. Bom, brevemente aqui o classicismo, eu estou adotando a classificação proposta por Gustavo Rocha Peixoto, que estabelece quatro fases, uma fase inicial caracterizada pelo rigor formal, mas ainda considerado inseguro por conviver com o apogeu do Tardo Barroco. A segunda fase seria uma oficialização desse estilo por ter vinculação teórica e ideológica dos artistas a ideias do iluminino francês. É interessante a gente perceber que ideias são essas, austeridade, rigor, simplicidade, racionalismo positivo que vão casar, vão servir muito bem para o programa hospitalar, por exemplo. Uma terceira fase identificada por Peixoto abrange o período de produção arquitetônica de muitos hospitais da cidade do Rio de Janeiro. pontuada por atuação de alunos brasileiros e uma nova onda migratória de estrangeiros. É uma fase de produção arquitetônica muito importante pelo incremento do número de novas construções e pela variedade de novos programas arquitetônicos, inclusive o hospitalar. Pode passar. Uma quarta fase é identificada por Peixoto como uma fase de expansão e de mudanças no currículo da Academia Imperial de Belas Artes. Ou seja, toda essa riqueza dessa época vai deixar um legado para as artes e para a arquitetura da capital brasileira. Nós vamos destacar para essa apresentação apenas um desses hospitais por conta do tempo, que é o Hospital do Bom Jesus do Calvário e Via Sacra. Pode passar, por favor. aqui para vocês verem, a gente tem um mapa da época que mostra a localização desses hospitais. A gente tem um núcleo central, pode ir passando, Heloisa, por favor, em que a gente destaca, então, o Hospital do Bom Jesus do Calvário, localizado na área central, o Hospital da Beneficência Portuguesa, localizado um pouco mais afastado, naquela letrinha E, ou desculpa, F, perdão, I, perdão, o Hospital Monte do Carmo e a Faculdade de Medicina. Vocês podem reparar aqui, de semelhante a esses exemplares que eu trouxe aqui, um tipo de construção neoclássica, tanto quanto apagada da produção historiográfica brasileira, que é este arco cimbrado e que me chamou muito a atenção quando eu vi essa foto aqui do Hospital do Bom Jesus, a semelhança com o projeto da Beneficência Portuguesa, do Rio de Janeiro. E aí, pode passar, nos fez estudar, eu e Inês, a influência ou a troca de influências entre um projeto e outro. eu trouxe aqui uma pequena poesia do Manuel do Bandeira que ele, que eu vou ler aqui rapidinho para vocês, que ele fala justamente do desaparecimento desse hospital e que foi uma, que ainda é um desaparecimento ainda pouco estudado na história do Rio de Janeiro, porque muitos lembram de outra igreja que também foi destruída na época que é a igreja do São Pedro dos Clérigos. Mas eu achei essa pequena poesia aqui que revela como é que, qual o destino dessa igreja. Senhor Bom Jesus do Calvário da Via Sacra, o prefeito Henriquinho, Henrique Dotsworth, vai derrubar o teu templo da Rua Uruguaiana para abrir uma avenida, Avenida Presidente Vargas. Senhor Bom Jesus do Calvário da Via Sacra, o prefeito Henriquinho, para abrir uma avenida, vai demolir o templo do santo Pedra da Fé sobre a qual edificaste a sua igreja. Senhor Bom Jesus do Calvário da Via Sacra, quando o prefeito morrer, não o mante para o inferno, ele não sabe o que faz, mas um séculozinho a mais no purgatório não seria mal. Amém. Pode passar, por favor. Eu achei muito interessante que eu descobri essa poesia numa exposição sobre o IPHAN, trazendo também excursões sobre a atuação do IPHAN, porque a Avenida Presidente Vargas foi aberta em 1941, e o IPHAN tinha acabado de ser criado em 1937. desafios que o IPHAN teve para manter um patrimônio caindo de pouco reconhecimento, quer dizer, as igrejas nessa época tinham uma certa predileção, mas um determinado momento da arquitetura foi um tanto quanto negligenciado por conta das ações modernizadoras na cidade do Rio de Janeiro. A Avenida Presidente Vargas abriu, destruiu dois quarteirões para abrir aquela avenida que a gente conhece como hoje. Aqui é só uma historinha interessante sobre o próprio hospital, que segundo Moreira de Azevedo foi a sua pedra, a intenção de construção desse hospital surgiu em 1845, em 1846 foi lançada a pedra fundamental, e em 31 de 8 iniciaram suas obras e, segundo consta, a data registrada no arco da fachada do hospital de 1847 revelaria a finalização das obras. A gente sabe que em 1848 tanto a igreja, a igreja era mais antiga, mas o hospital já estava em uso porque recebeu o corpo do Carlos Martins Pena, o teatrólogo, e que então menciona que, de uma certa forma, esse hospital já estava com as suas instalações concluídas. pode passar, por favor. Por sua vez, a pedra fundamental do hospital da beneficência portuguesa foi lançada em dezembro de 1953, e as obras se estenderam até 1958 e foi aberto para o público em 1959. O que nos leva a supor que se o hospital dos bons Jesus já estava pronto em 1947, ele teria influenciado a própria arquitetura do hospital da beneficência portuguesa, mas a gente sabe que esse hospital do bom Jesus continuou com suas obras até 1860, e nessa ocasião, o hospital de São João de Deus da beneficência portuguesa já estava concluído, ou seja, a gente não sabe dizer se a reforma que foi se estender, a construção que se estendeu no hospital do bom Jesus, acabou se aproveitando do que já existia da beneficência portuguesa, a gente não sabe exatamente o que veio primeiro e quem influenciou quem, mas fica aí uma atitude muito curiosa, porque, de fato, as fachadas são muito semelhantes, e essas semelhanças não param por aí, pode passar, por favor. nós temos outros edifícios no Rio de Janeiro que se utilizaram desse arco nessa relação que a gente não sabe dizer quem começou, quem foi o primeiro, mas que a gente vê em outras edificações como no prédio da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que teve o projeto do Luiz Moraes, que atuou em alguns projetos na beneficência portuguesa, então, esse tipo de característica arquitetônica acabou ficando, no conhecimento de alguns arquitetos no Rio, não por acaso o Luiz Moraes é um arquiteto lá da Fundação João do Cruz, pode passar. E a gente vê esse mesmo tipo de solução de fachada em outros prédios, por exemplo, no Hospital Dom Luiz I da Beneficência de Portuguesa lá de Belém do Pará, e também no Hospital da Misericórdia da Longíngua Cidade de Faf em Portugal, para vocês verem como é que esse tipo de solução arquitetônica, pelo menos de fachada, acabou influenciando diversos outros edifícios de plalares pelo Brasil e também chegando até a Portugal. Pode passar, por favor. Aqui, só para a gente ter uma noção da localização dessa igreja, justamente, a gente está vendo aqui uma foto da abertura da Avenida Presidente Vaga, que vai demolir todo um quarteirão para criar ali uma grande avenida que vai facilitar o escoamento da ligação entre a Zona Norte e a Zona Central da cidade do Rio de Janeiro, mas cujo trajeto poderia ter sido em outra localidade para evitar a destruição de tantos imóveis na época. A gente está vendo aqui, primeiro plano, essa torre aqui mais redonda, justamente, a São Pedro dos clérigos e aí, no final, depois desse grande vazio, a Igreja do Bom Jesus e o seu hospital. Pode passar. Eu vou ter que correr, eu não vou ler isso aqui tudo, mas aqui, só para dizer a localização dessa igreja, foi aberta uma rua justamente para trazer uma terceira fachada para essa igreja e cujo hospital foi erguido com todas as regras higiênicas da época, água, luz, ventilação suficiente, corredores largos, quartos espaçosos, escadas claras, salões vastos, enfim, não há aposento que não tenha janela, indicando como era tão importante na época, ainda é a questão da ventilação. Pode passar, por favor. Esse já é o último slide. Azevedo chama atenção para que terem sido melhor, segundo ele, que o hospital tivesse sido construído não no centro da cidade, lugar entre ruas estreitas, mas em algum arrabal de sítio mais salubre e higiênico. Confirmando, então, o entendimento que se tinha na época dos processos de transmissão de doenças, ainda baseado na teoria do anticontasionismo ou miasmático. E a gente sabe quanto que isso ainda é importante. Estamos nós aqui vivendo esse momento de pandemia e que todos afirmam que é mais importante do que ficar higienizando a comida que vem do supermercado é garantir a ventilação dos seus ambientes para evitar o ar contaminado. O tratamento formal do hospital, bem como seus acabamentos, indicava similaridades com os hospitais da época, bem como o uso de vocabulário iludito, enfim. Mas esse tipo de... Esse hospital, por exemplo, não resistiu a essa modernidade imposta na década de 40 para a cidade do Rio de Janeiro. O hospital é sua igreja e a própria rua General Câmara viriam a desaparecer com a abertura da presente de vagas nos anos 1940. Pode passar, acho que foi isso. Eu tive que correr para não passar o tempo aí, mas acho que é isso, né? Vê aí, Luísa. Ah, desculpa, só volta aquela última foto, por favor. Desculpa, isso. Aqui só uma notícia de época dizendo, chamando atenção, né, para o desaparecimento dessas duas velhas igrejas da cidade do Rio de Janeiro, São Pedro dos Clérigos e o Hospital do Bom Jesus, a Igreja do Bom Jesus e seu hospital. Obrigado, Sibeli. Foi isso. Obrigada, Renato. Agora podemos passar para brevemente a Lívia fazer essa comunicação no hospital também desaparecido. Bom dia. Essa é a Lívia. É o sanatório do Domingos Freire. Não é essa a apresentação. É do sanatório, a memória da cura ou morte. Eu acho que eu enviei também separado para a Lívia. esse mesmo. Isso. Então, eu vou iniciar aqui a minha comunicação. Ela é intitulada sanatório Domingos Freire, a memória da cura ou morte. Pode descer, Luísa, por favor. Então, nessa comunicação, eu pretendo apresentar e debater os resultados do meu processo de pesquisa realizado no mestrado em relação à memória do primeiro sanatório da cidade de Belém, o sanatório Domingos Freire. Inicialmente, na minha pesquisa, vislumbrando apresentar esse objeto de estudo como um pilar memorial da sociedade pararense, importante para a compreensão da cultura médica daquele momento, das mudanças urbanas da cidade de Belém, da arquitetura assistencial da virada do século XIX para o XX, eu decidi, a princípio, fazer uma pesquisa biográfica e documental em relação aos sanatórios e o objeto de estudo em si, o sanatório Domingos Freire, ou como ele era conhecido também no hospital de isolamento Domingos Freire, que é o dessa imagem. Nessa pesquisa inicial, eu pude aprender que os espaços de saúde, eles foram durante um longo período silenciados, muitas vezes, não foram considerados dignos de preservação e foram condicionados, em muitos casos, a avanços tecnológicos, o que levou a inúmeras desconfigurações arquitetônicas e apagamentos. Ali, esses apagamentos, o vínculo desses ambientes assistenciais, com espaços de recordação de memórias de dor, de morte, e os hospitais de isolamento, como meu objeto de estudo, eles faziam lembrar ainda a dor da exclusão, dos métodos superados de tratamento. Então, por conta disso, grande parte dos hospitais de isolamento, sanatórios, eles foram, eles sofreram apagamentos, demolições, como é o caso do meu objeto de estudo. Diante disso, para pesquisar espacialidades, se optou pelo desmemoramento, escrever sobre a história dos vencidos, como falam nas minhas referências de pesquisa, que foi minha orientadora, Sibélia Salvador Miranda, é necessário que se vá além dos documentos oficiais e que se traga aos debates, os não ditos, as memórias subterrâneas. Por conta disso, eu resolvi trabalhar com uma metodologia que fosse complementar a bibliográfica e documental e que pudesse trazer ao meu estudo justamente o não oficial. Eu decidi trabalhar com a pesquisa etnográfica, para pesquisar pelos vestígios presentes a relação do áudio, memória e esquecimento em relação ao meu objeto de estudo, o Hospital de Isolamento Domingos Feire. Pode passar, por favor, Eluí. Então, eu realizei minha pesquisa etnográfica no Lócus, de onde for a existência da instituição, onde hoje existe na cidade de Belém o Hospital Universitário João de Barros Barreto, que é o hospital dessa imagem, na atualidade, essa imagem de 2020. Então, eu iniciei minha pesquisa etnográfica nessa instituição e, por fim, após um das metodologias, eu visumbrei que é um panorama, um panorama entre os documentos oficiais e os vestígios memoriais encontrados no presente, procurando debater na minha dissertação as questões da reminiscência, suas lacunas e dos hospitais de isolamento como importantes pilares memoriais, especificamente do Domingos Feire, como um importante documento da sociedade paraense que foi amputado na memória coletiva. Pode passar, por favor. Então, a instituição pesquisada, ela foi construída entre o fim do século XIX e início do XX, em Belém do Pará, que é o período que a gente chama do alvorecer modernista da capital paraense. Então, esse sanatório que foi a primeira tipologia arquitetônica desse tipo construída no estado do Pará, ele surge em meio às medidas progressistas desse momento, né? Então, ele surge justamente para atender a diversas doenças infectocontagiosas que estavam em disseminação na virada do século na cidade de Belém e, segundo documentações oficiais ali de 1900, quando ele é inaugurado, a princípio, o objetivo era criar um hospital de isolamento com múltiplas edificações que atendessem a diversas doenças, como ovarílula, febritipoide, dipteria, tuberculose, né? Então, pode passar, por favor. O projeto, ele é aprovado pelo governo estadual em 1894, pela lei estadual número 203 e a sua construção, ela é iniciada no ano seguinte, em 95, no bairro do Tucunduba. O bairro do Tucunduba, ele foi escolhido por ser muito distante do centro da cidade de Belém, o que era ideal para alocar uma instituição como o hospital de isolamento e um sanatório. Então, como a gente vê nessa planta da cidade desse período, ali onde ficava a bolinha verde seria o centro, né? da cidade de Belém e em azul é onde ficaria locado o hospital domingos-feira. Então, o bairro do Tucunduba era extremamente segregado e isolado, justamente é interessante para se trabalhar com um hospital onde o objetivo principal era o isolamento. Isolamento naquela época, que era o meio principal de assistência a essas doenças infectocontagiosas, levou a instituição nos anos de atuação a inúmeras alterações, visando apropriar o espaço, não a cura, mas a vigilância e reclusão dos indivíduos condenados à morte certa, que é como intitula o próprio governador do estado do Pará em um dos documentos oficiais em 1905, em que ele intitula os doentes assistidos no sanatório com esse nome, né? Com indivíduos condenados à morte certa. Então, aí já se vê que todas as apropriações e as diferenciações em relação a essa instituição, ela se deu justamente por conta da, e visando a questão do isolamento e não a cura, né? Inicialmente, ele foi projetado para varíola, e já no primeiro ano de atuação ele muda o foco para o atendimento da tuberculose, da tuberculose não, da febre amarela em 1901, e daí em 1903 ele vai começar a atender a tuberculose e vai passar a atender a tuberculose de 1903 a 1959. Pode mudar, por favor. Então, em 1959, opta-se pela demolição da instituição, durante as mensagens governamentais, durante toda a existência do sanatório, reforçaram o isolamento como solução e consolidaram o sentimento de pavor, não só a tisca, a tuberculose e os seus doentes, mas também no sanatório que os acolhia. Então, domingos-feira, ele chegou a ser, durante o período em que ele existiu cognominado de anticâmara da morte e deficiente inóspito, como mencionado nos últimos anos de atuação, ele é substituído em seu local construído Barros e Barreto. Como a gente vê nessa imagem, essa imagem é de 1959, é quando o sanatório Barros e Barreto ele é inaugurado, a gente ainda vê atrás ali no quadrado vermelho o Domingos Freire antes da sua demolição. Já no primeiro ano de atuação do Barros, o Domingos Freire é demolido e no terreno só permanece o Barros que existe ainda hoje na cidade de Belém. Pode mudar, por favor. Então, a demolição, ela manteve materialmente apenas o portão de ferro, que é dessa imagem, que é presente ainda hoje na cidade de Belém, nos muros do Hospital Universitário João de Barros Barreto. Material e imaterial parecem manter-se como lacunas à realidade atual. Pode passar, por favor. E vislumbrando, então, compreender como o espaço era rememorado naquela época, atualmente, no caso, eu iniciei, após a pesquisa documental bibliográfica, a pesquisa etnográfica no Hospital Universitário João de Barros Barreto. Então, nessa pesquisa, eu pude aprender narrativas de transeuntes, pacientes, funcionários e ex-funcionários, e após a autorização do Comitê de Ética, eu pude entrar no hospital em si e fazer essas minhas pesquisas de campo. Os diálogos, eles permitiram concluir que o apagamento material do Domingos Freire amputou também o mesmo da memória coletiva, então as pessoas não tinham uma recordação quanto ao sanatório Domingos Freire, afinal, a arquitetura, como expõe Marta Borga, ela é um testemunho material das vivências humanas, então ali, essa memória, ela passou por um enquadramento, a partir do momento que se demoliu a instituição, se optou pela demolição da mesma, então há uma seletividade da memória e o enquadramento dessa memória construiu a identidade cultural que compõe hoje o Barros Barreto e essa identidade cultural ela foi debatida na minha pesquisa após eu analisar as narrativas colhidas em campo por meio do aporte metodológico da análise do discurso. Pode mudar, por favor. Então, o hospital ele é descrito como acolhedor, o hospital dos pobres, ambiente de cura, o hospital que trata de tudo, família, então em várias narrativas eu pude perceber uma gratidão, uma visão do espaço como o local que acolheu esses indivíduos, as suas doenças, um local também de trabalho para as pessoas com quem eu conversei, só que a partir do momento em que eu conversava na pesquisa de campo sobre o passado da instituição, sobre as recordações, o que um dia for aquele local, apesar de não existir uma memória quanto ao Domingos Feire, eu via que os estigmas começaram a surgir nos discursos, então as vozes da pesquisa etnográfica, elas permitiram compreender que mesmo com o apagamento institucional, que era evidente na lacuna memorial em relação ao Domingos Feire, os estigmas relacionados à instituição, eles vivem no imaginário popular. Pode mudar, por favor. Então, o pavor implantado nos discursos oficiais no período de existência do sanatório do Domingos Feire permanecem ali, ainda hoje, na atualidade. Como expõe a Jane Felipe Beltrão, também pesquisa hospitais e saúde no estado do Pará, ela fala que é como se o preconceito tivesse impregnado nas ruínas, tivesse impregnado naquele portão de ferro, foi só o que restou. Então, talvez por isso o local, a proximidade com o cemitério à sua frente, que é esse cemitério ainda existente, o cemitério Santo Isabel da Imagem, ele também foi criado nesse período, na virada do século XIX e para o XX, reforço diversos discursos na crença em visagens, assombrações, então ainda existem esses discursos nas narrativas que eu colhi em campo. Pode mudar, por favor. Então, diante da dualidade desses discursos de morte, cura, acolhedor e isolamento, eu optei por usar um arquivo mnemônico para que me desse aporte metodológico para analisar esses discursos escolhidos na pesquisa etnográfica. O arquivo mnemônico, ele reinterpretou as narrativas escolhidas no Barros Barreto e no seu entorno e estabeleceu metáforas que estiveram presentes repetidamente nos discursos colhidos em campo para fazer essa análise. Então, eu categorizei quatro metáforas que seria uma delas, mudança, você volta, por favor, mudança, seria uma delas, depois hospital com local de morte, assombrações, isolamento e hospital com local de cura e acolhimento. Então, a soma da quantidade de palavras encontradas nas narrativas dos agentes sociais, conforme as metáforas encontradas no discurso, resultaram nesse percentual. Então, o que eu notei mais presente nos discursos era o Barros Barreto como uma mudança, mudança tanto na vida das pessoas, a partir do momento que elas são assistidas ali, como mudanças também no bairro do Guamá, que levou às mudanças que ocorriam no desenvolvimento e no tratamento das doenças do hospital, levaram a mudança significativas também no Guamá, segundo os discursos. Posteriormente, eu vi como mais presente a metáfora como hospital com local de morte e assombrações. Terceiro, isolamento e, por fim, hospital com local de cura e acolhimento. Então, pode mudar, por favor. Para finalizar, então, o resultado da pesquisa, ela demonstra uma construção de uma imagem multifacetada da sociedade em relação ao Barros, então, englobando na referência do espaço cura e morte local de pesquisa em assombração de passado, presente e futuro, é como se tudo isso existisse ali naquele terreno. Então, mesmo com o apagamento memorial da população em relação a domingos-feira, os relatos de visagem e morte e isolamento refletem que o Barros Barreto assumiu os estigmas da anticamará da morte, como o sanatório foi muito veiculado no período da sua, enquanto ele ainda existia em sua materialidade. Então, a pesquisa, ela permitiu compreender múltiplos aspectos de diferentes ordens, tanto em relação ao domingos-feira como na dinâmica atual do Barros, e o Barros Barreto acabou assumindo esses estigmas, e o que eu acabei discutindo no final é que o sanatório domingos-feira é um importante documento para o patrimônio histórico, cultural, que acabou que seu apagamento levou ao esquecimento sobre ou o seu valor para a memória da cidade, mas acaba que a instituição que o substituiu se apropriou e acabou chegando com a identidade cultural à sociedade paraense relacionada ao esquecido do domingos-feira. Então, é isso que eu tinha para apresentar. Tentei ser mais grande. Gente, desculpa que não vamos poder ter o espaço agora para debate, porque já passamos dez minutos do tempo. Aproveito para agradecer a presença de todos e já fazer um convite formal aqui para Elisabeth e Maria da Graça, são as únicas que ainda não fazem parte do grupo de pesquisa AME, Apeito da Memória e Etnografia, que possam se integrar ao nosso grupo de pesquisa e a gente em breve marcar já um novo encontro para aprofundar essas discussões que foram bastante prolíficas. A gente agradece ao pessoal da organização que foi bastante atencioso e paciente com os nossos atrasos e vamos acompanhar o resto do evento. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigado, Sibeli. Obrigada, gente. Foi muito bom. Até a próxima etapa. Obrigado, Sibeli. 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 Amém.